O time de Juventude na pontuação com esse jogo que falta marcado para a data FIFA no dia 16 de novembro. Tudo bem, Serginho? Boa noite. Boa noite, Barreto, Martim, todo mundo que nos assiste. Eu acho que essa rodada foi uma rodada para dar uma pequena paulada na arrogância nossa de analistas, que a gente tem mil previsões, né? Então, assim, por exemplo, Botafogo já é campeão. Botafogo já acabou, coisa e tal, acabou. Ainda mais nessa rodada. O Palmeiras tem um jogo um pouco mais complicado com o Grêmio, o Cuiabá é moleza. Olha o que que deu. O Corinthians era outro que estava lá embaixo, vai brigar. Agora a gente já está achando que a briga do Corinthians está mais para o Libertadores que qualquer outra coisa. Vitória, Vitória já saiu. Gente, eu acho que a gente precisa respeitar um pouquinho mais o futebol. A gente podia respeitar um pouquinho mais o futebol no sentido que é um esporte tão aleatório que... Eu estava sexta-feira, foi ontem, né? Sexta-feira, parece que foi um tempão, né? Parece que foi um tempão. Mas eu estava no Allens e vi um massacre palmeirense contra o Grêmio. E quase da 0 a 0. Quase da 0 a 0. Com 30 e poucas bolas. O Paulo agora, 80% de postos de bola. O Botafogo, a mesma coisa. O Botafogo. Tem 25 finalizações. Massacre e coisa e tal. E a bola não entrou. Isso é o futebol. Então a gente tem que esperar um pouquinho. Ser um pouquinho menos afoito nessa questão dos vaticínios. Ou como costumamos repetir no Redação Esporte TV, vamos nos concentrar em prever o passado que ainda assim tem chance de errar. Pô, é difícil já. Principalmente no futebol brasileiro. Martinho, falando em futebol brasileiro, você tem novidade sobre o calendário, não é isso? Tem, tem informação. O calendário do ano que vem do futebol brasileiro está prestes a ser concluído. Deve ser publicado, oficializado na segunda-feira. Ainda tem alguns ajustes ali a serem feitos. Mas é certeza que o Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem, 2025, começa no dia 29 de março. Nunca, ou nunca não vou, não quero também aqui, depois ser traído pelo... Já aconteceu tanta coisa, né? Nunca é muito tempo, mas nos anos recentes o Campeonato Brasileiro tem começado em abril, em meados de abril. 15 de abril, 16 de abril, 13 de abril, 18 de abril. Dessa vez o Campeonato vai começar no dia 29 de março, ali coladinho, logo depois... Coladinho não, mas... Logo depois da data FIFA de março. Isso vai permitir que o Campeonato Brasileiro seja interrompido em junho e julho, durante o Mundial de Clubes da FIFA. Esse Mundial... A primeira edição desse Mundial grandão, com 32 times, vai ter quatro times brasileiros nesse Mundial. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão classificados. Galo ou Botafogo, quem ganhar Libertadores será o quarto brasileiro. Nenhum país vai ter tanto time no Mundial de Clubes da FIFA quanto o Brasil. E seria difícil continuar o Campeonato Brasileiro normalmente, como aconteceu na Copa América deste ano, por exemplo. A mesma janela de tempo ali, quatro semanas, um pouco mais. Com quatro times fora, estando nos Estados Unidos, jogando o Mundial de Clubes. Então, para permitir que os clubes joguem esse Mundial de Clubes sem atrapalhar, sem ter essa sobreposição com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa um pouco antes, pode parar. E aí não vai... Mas Martins... Com isso também será possível preservar as datas FIFA. Não vai ter aquela sobreposição de jogos entre clubes e seleções. Acho que é uma mudança positiva. Mas o ano vai ter 13 meses ou os estaduais foram mexidos? O que deve acontecer, isso aí, os ajustes ainda estão sendo feitos, mas os estaduais devem começar um pouco antes, no começo de janeiro. E também devem terminar um pouco antes, eles terão que terminar um pouco antes, né? Porque o Campeonato Brasileiro, historicamente, começa no meio de abril, logo depois que acabam os estaduais. Então, agora como... São 16? São 16. O número de datas está preservado. O que acontece é que os estaduais vão ter um período do ano um pouco menor, exclusivo para eles, né? Sempre era três meses, esse ano vai ser um pouco menos, um pouco mais de dois ali. Então, todas essas mudanças de estadual, elas ainda estão sendo discutidas. Isso deve acontecer, deve ser formalizado semana que vem. Tinha uma possibilidade de mudança das férias também, das férias passarem para julho? Tem uma discussão sobre as férias, isso ainda também não está totalmente acertado, mas eu acho que será possível dar as férias para os jogadores do Campeonato Brasileiro terminando dia 8 de dezembro? Será possível dar 30 dias até 8 de janeiro ou dar 20 agora e depois aproveitar essa parada do calendário em julho para completar as férias? Enfim, as férias ainda é uma discussão, mas é muito provável que seja por aí, Barreto. E é isso, o Campeonato Brasileiro começa antes e pode parar em junho e julho para evitar essa sobreposição de jogos do Campeonato Brasileiro com jogos do Mundial de Clubes, com jogos das seleções. Então, eu acho que é um início de uma mudança que deve continuar e deve se aprofundar em 2026, em 2027, até porque não temos mais junho e julho livres. A FIFA pegou o meio do ano, né? É, a FIFA, Comebol, porque tem Mundial de Clubes. Futebol de seleções. Ah, bom, nem só de seleções, tem o de Mundial de Clubes. É, 25 Mundial de Clubes, 26 tem Copa do Mundo, aquele evento atípico, né? A gente chama no futebol, a gente chama de ano atípico que tem Copa do Mundo. 27 tem a Copa do Mundo Feminina no Brasil e que a candidatura do Brasil se comprometeu a parar o Campeonato Brasileiro masculino para poder usar os estádios na Copa Feminina. 2028 tem Copa América de novo, 2029 Mundial de Clubes de novo, 2030 Copa do Mundo de novo. Então, só em 2031 que tem o junho e julho livre de novo. Se é que até lá não haverá algum outro evento, né? Então, essa mudança eu acho que é importante para preservar esse junho e julho aí. Então, o Campeonato Brasileiro vai começar um pouco mais cedo do que estamos habituados. É, e talvez essa mudança venha mesmo para ficar, né? Nós vamos agora até o Morumbis falar com a nossa... E aí